E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou estar, na verdade, abrindo uma pequena discussão com vocês, sabe? Eu quero saber a opinião de vocês sobre um vídeo que eu fiz há duas semanas atrás, né? Esse vídeo que eu fiz, na verdade, eu ia descarregar a bateria do drone, né? E acabou que a câmera do drone estava gravando até em 4K, que é a máxima resolução do drone, por quanto que era à noite, né? E acabei filmando um objeto estranho no céu, né? Aqui na nossa cidadezinha de Itacoarana. E resolvi compartilhar com vocês, né pessoal? Não iria estar compartilhando, mas, assim, até porque eu achei que era um flé de luz, né? Na verdade, eu pensei que era um flé de luz dos postos. Mas aí, acabei observando melhor, também tive a opinião de outros colegas meus, né? E acabei mostrando, né? Para os outros colegas meus que também trabalham com drone e que também tem outros que trabalham com edição de vídeos. E é muito estranho, né? Muito estranho mesmo. Resolvi trazer para vocês aqui no canal, né? Que, assim, não seria uma nave, né? Pelo que eu vi, não seria uma nave. Eu pensei até que seria uma estrela lá no começo. Mas não é, pessoal, tá? O negócio, esse objeto, ele se move muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Eu acabei subindo o drone, né? Quando eu estava subindo o drone, eu vi pela tela do... No controle, né? Pela tela do telefone, né? Que fica no controle. Pensei que era uma estrela. E do nada, ela começou a se mover devagar. E eu comecei a acompanhar com a câmera do drone. E, cara, esse objeto, ele pegou uma velocidade muito rápida em questão de segundos, tá? Eu movi o drone com tudo para o lado que ele estava se movendo, né? Que era, no caso, era para a minha direita. Eu movi o drone com tudo. E, no entanto, o negócio desapareceu no ar, pessoal. Sumiu e... Terminei até fazendo o resto do vídeo todo, hein? Fiz o vídeo todinho, né? Que eu estava querendo fazer. Era descarregando a bateria e tal. Mas, aproveitei também para fazer um videozinho, né? Para ver a qualidade da imagem 4K à noite. E também para estar fazendo um videozinho para o canal, né? E eu fiquei na curiosidade, né? De quando chegasse em casa, estar olhando o que seria, né? E, cara... Muito estranho. Por isso que eu quero saber a opinião de vocês aqui do canal, né? E... Compartilhem bastante esse video, né? Compartilhem bastante aí nas redes sociais. E... O negócio é meio esquisito, né? Vamos colocar aqui uma parte aqui do video. Para você estar observando. E aí a gente volta e comenta mais um pouco, tá? Bom, pessoal, olha... Vou estar colocando essas setazinhas para vocês estarem visualizando. Olha, esse ponto de luz aí. Parece até uma luz, né? Para vocês verem, olha. Ela vai disparar agora. Olha a velocidade que isso atinge, pessoal. Isso atinge uma velocidade muito grande, né? Aí, olha... Nesse momento aí eu estava girando o drone, né? Para tentar acompanhar e tentar ver novamente. Só que não avistei mais, tá? Como vocês podem ver, eu estava na praça aqui de frente à Serra de Itacoarana, né? Ainda não tinha colocado a imagem do Cristo, né? A estátua do Cristo aqui nesse ponto aqui ainda. Então... Eu pensei, na verdade, que eu tinha conhecido algum flare, alguma coisa do tipo. E comecei a colocar o drone para estar fazendo o video, né? Continuei fazendo o meu video, né? Na verdade, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar pegando agora. E... Na verdade, eu editei já uma parte desse video, né? Eu peguei esse video, tirei todos esses excessos de luz, né? Que tem aí. Deixa eu colocar mais uma vez para vocês estarem visualizando. Deixa eu colocar novamente aqui o video para estar passando, né? Olha só. Prestem atenção novamente no ponto de luz ali em cima. Né? Vocês lembram mais ou menos onde era, né? Não vou estar colocando mais seta. Vou estar colocando só o video agora para passar. E vocês prestem atenção mais uma vez. Quando eu começo a subir o drone, está paradinho lá. Está piscando, mas está paradinho. Aí começa a se movimentar. Se eu começo a se movimentar também com o drone para acompanhar. Olha só a velocidade que isso atingiu. Olha. Sumiu. Sumiu, né, pessoal? Vocês veem que é muito esquisito, pessoal, tá? Eu acredito que não tenha nenhum avião, né? Nenhum caça que seja que atinhe essa velocidade tão rápido, né? E eu acredito, né? Eu não sei também, né? Deixem aqui nos comentários, né, pessoal? E teve um colega meu que até perguntou para mim se não seria um drone, né? Mas nós sabemos que não tem drone que atinge essa velocidade em questão de segundos, né, pessoal? Né? Em questão de segundos não tem esse drone que atinge essa velocidade. E até eu pensei, não, é alguma estrela. Mas eu peguei esse vídeo e tirei esse excesso de luz que vocês veem aí, né? E vocês vão notar agora que vai aparecer logo atrás dessa luz mais três pontozinhos de luz que vai estar piscando, tá? Vai piscar uma vez, vai demorar um pouquinho, em questão de segundos, e pisca mais duas vezes. E esse outro ponto de luz da frente, ele dispara, tá? Então, eu acho que foi até um sinal, né? Eu acho que foi até um sinal ou um comando para o objeto que estava mais na frente acabar indo embora, né? É muito hilário, né, pessoal? É impressionante. E vocês veem que não é nenhuma montagem, né? Tá? Qualquer coisa eu vou até estar colocando aqui no Drive, para você que quer dar uma olhadazinha melhor, que entenda melhor do assunto, estar analisando, né? Porque eu não entendo, na verdade, né? Eu nunca entendi nada disso, né? Na verdade, o meu foco mesmo é pilotar o drone e fazer meus videozinhos, né? Aconteceu isso, é um acontecimento, né? Que eu estou compartilhando aqui com vocês. Aí vocês dão uma analisada melhor, né? E deixa aqui nos comentários, compartilha. Para você que tem canal, né? Que discute sobre esses assuntos de extraterrestres, essas coisas. Quem acredita? Também acredito. Eu acredito que não só existe vida aqui na Terra. Eu acredito que em outros contos também deva existir alguma forma de vida, né? E assim como a gente está buscando encontrar vidas em outros planetas, né? Possa ser que também esteja acontecendo isso aqui, né? Na Terra também, né? Outros seres de outros planetas venham para cá para tentar ver as nossas formas de vida, né? Inclusive, eu estava lendo uns artigos esse dia, Eu vi que a NASA está com os sandras em Marte, né? Mandando toda hora as fotos, né? De lá de Marte para cá, né? Eu estava vendo até uma foto do Polo do Sol em Marte, né? Coisa hilária, né? Muito top. E é isso aí, pessoal, tá? Eu não tenho muito o que discutir, né? Espero que esse vídeo muitas pessoas visualizem, né? Porque é algo para mim que está... Não sei, né? Eu acho que eu estava na hora certa, no momento certo. Ou na hora errada, no momento errado, né? Que acabei com o meu drone capturando essas imagens, né? Mas é assim mesmo, pessoal, tá? Olha só, acabou que eu estava gravando aqui... Quer dizer, estou gravando no meu aparelho celular, né? E acabou a memória do telefone, né? E não deu para completar, quando eu já tinha acabado a memória. Bom, pessoal, o assunto, no caso, foi esse, né? Um pouco até polêmico, né? Para a nossa cidadezinha aqui de Itacoarana ter aparecido... Ter acontecido, né? Essa aparição, né? E da minha pessoa ter capturado essas imagens, né? Eu espero que todos tenham gostado, né? Do conteúdo, né? Conteúdo muito inédito, né? Aqui do canal e aqui da nossa cidade, né? E principalmente aqui de Alagoas, né, pessoal? Que eu moro aqui no Nordeste, né? Em Alagoas, e é algo muito intrigante, né? Na verdade, né? Bom, é isso aí, pessoal, tá? Comentem bastante aqui nesse vídeo, né? Dê as suas opiniões do que acharam. E para o pessoal que é especializado nisso, né? Eu gostaria muito de saber o que seria isso, né? Se seria, no caso, algum flé de luz ou alguma outra coisa, alguma estrela. Ou então, se foi alguma nave extraterrestre mesmo que estava pairando aqui no nosso espaço aéreo aqui em Itacoarana, né? Bom, sem más palavras, pessoal, tá? Sem más palavras, né? Eu espero agora que vocês me dêem alguma resposta do que é isso, porque, sinceramente, nos últimos dias é o que eu tenho mais discutido aqui, né? Principalmente com meus colegas. E, sei lá, é impressionante demais a velocidade que esse troço aí atinge, né? Porque, do nada, eu acho que vai do zero a, sei lá, mil quilômetros por hora ligeirinho, né? E, será que... A pergunta que eu faço é, né? Será que seria algum OVNI, né? Algum ser de outro planeta observando a gente aqui na Terra, né? Quem sabe, né? Mistério. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Forte abraço no coração de todos. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.